Música Ah, vira pirueto então Mortal, mortal Vira um mortal Não, louca, eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando É louca, eu tô se tendo Eu tava zoando Eu tava zoando Mas eu fiz, caiambota É caiambota? Caiambota Caiambota Eu sei fazer assim também É que eu tô na subida Mas eu sei fazer de fácil Não faz na descida Na descida é assim Olha, vai parar lá embaixo Não tem problema O passeio chutou, cara Oh, tô vendo Não vou fazer que eu vou me quebrar Pô, vamos tirar um X1 um dia Eu não lembro mais como é que é Mas eu sabia vim correndo Fala galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal Totalmente, maravilhosamente Esplendor Não é muito aleatório Ó, mudei agora Não é mais assim Agora é esplendor Tá é Aleatório E por que que você tá com capacete? Por que eu tô de capacete? Porque agora eu fui contratado Agora eu sou mais de obra Mentira Eu sou arquiteta Uma nova profissão Uma nova profissão Só arquiteta Galera Seguinte Eu vou contar pra vocês a novidade Fala a boca Cansou, velho? Também que o ar é seco, né? Velho é a tua mãe Olha quem que é velho Alguém que acorda de manhã cedo Pra tomar banho Porque o velho não pode tomar banho de noite Que fica doente Claro Hã? Só você, né? Calma grita Galera Deixa eu voltar pro vídeo Tá, volta pro vídeo Galera Eu fui contratada pelo Jonathan Santos O patrão Eu falei que eu não ia mais gravar vídeo com ele No vídeo com ele Né? Mas eu não tô gravando com ele Só tô falando no nome dele Porque foi realmente ele que me contratou O patrão O patrão O patrão Ele é um filho da mãe Porque ele me deixa sem vídeo Que é vagabundo O patrão me contratou Pra poder Fazer o desenho Da casa Da mãe dele Da nova casa da mãe dele Pra quem não sabe Mas vocês já estão cansados de saber A casinha dela É aquela lá Jonathan comprou esse terreno aqui Que estava com essa casa aqui Que vai ser demolida Já estamos Colocando ela abaixo Né? Vai estar sendo tirada Né? Forro, telha Que dá pra aproveitar ainda, né? Não, claro Ela não vai aproveitar na nossa obra A gente vai O antigo dono, eu acho Tá tirando O que ele conseguiu aproveitar Enfim Ó, chega até o patadinho Olha o martelo Que estava procurando Aí, ó A casa é essa, galera Os quartos são pequenos Vão continuar pequenos O espaço da casa A princípio vai continuar Quase que o mesmo Não vai mudar muito De tamanho Vai ser pouca coisa Que ela vai aumentar Porque a gente vai fazer Um quarto a mais Com suíte A sala vai ser um pouco maior Mas não é assim Ah, um casarão Não É uma casa confortável Porém, um pouquinho maior que essa E aí, ó A gente vai começar Viu? Oh, vai Vai Não, Jana A casa vai cair Vai colocar a casa abaixo Mas a gente não pode estar dentro, né? Mas não vai cair Deu fazer isso aqui na casa, né? Café Ai, tu acha que... Ai, Jana Não, para, Jana Oh, Jana Para, para, louca Ai, tu acha que eu quis Contar uma casa abaixo, né? Não, sai fora Sai embora, louca Meu Deus Você acha que eu vou conseguir Contar uma casa abaixo? Claro Ai, meu filho Que louca das ideias, ó Não dá um martel na mão dela Você começa de obra Acho que é assim Vai cair a casa em cima dela, quer ver? Eu vou caravar e vou postar Eu tenho pobrevinha Eu tenho pobrevinha Tá bom, Jana? Essa janela ia usar Vai colocar na tua cova? Eu estou sentindo uma treta Oh, mas está na tua? Não, deixa eu botar para o próximo vídeo Para Vai demolir? É legal Cara Eu sempre quis demolir uma casa Deve ser legal, né? Mas não pode estar dentro, né? Tá Aí o que acontece Eu fiz o desenho Isso? Da nova casa Eu sou arquiteta Eu fiz o desenho da nova casa Então Não sei se eu sentar aqui na caixa Não Aí se caio Eu só vou me rasgar Todo esse negócio Então assim, ó galera Eu fiz o desenho da nova casa Porém Estamos com Alguns probleminhas Eu ainda não mostrei o desenho da casa nova Para a sogra O Jonathan já aprovou O construtor já aprovou Eu achei que ficou top Para quem não é formada na área Né? Né? Então A sogra saiu Eu queria mostrar agora para ela Mas ela não está aí Ela foi no médico Ela não estava muito boazinha Então Quando ela voltar Eu vou mostrar a obra Para ela A planta certinha De como vai ficar a casa Onde vai ficar o quarto Onde vai ficar a cozinha Onde vai ficar de serviço Né? Para ela dar o aval Porque a casinha é para ela Então Ela tem que participar E ela tem que dizer Se gostou Se não gostou E se ela quer mudar Alguma coisa Beleza? Você acha que ela vai gostar? Você já viu Ficou boa, né? Ficou é Não, ficou boa Ficou da hora Ficou muito bom Ficou bom Eu gostei, café Não, ficou muito bom Eu acho que ficou bom Maravilhoso Eu acho que ficou bem bom Não, ficou muito bom Né? Aham Muito bom Ela vai amar Né? Vai E aí Mais uma novidade para vocês É que eu vou ser responsável Por toda a obra Eu vou ficar em cima do cara, né? Eu realmente vou ser A arquipeta do bagulho Porque eu vou ficar em cima do cara Que vai construir Da galera que vai Eu que vou ficar ali, né? Conferindo o bagulho Só que antes de tudo Nós precisamos do aval da sogra Tu vai me ajudar, né café? Vamos Ela diz aqui Tá tudo certo, né? Aham, tá tudo certo Então galera Aguarde Vamos esperar ela chegar Eu vou botar tudo lá na mesa Eu vou ajeitar Tudo A planta certinho Para mostrar para ela E vocês já vão ver Tudo junto com ela Uma hora depois Bom galera Chegou o momento De mostrar para a sogra Assim Ó Tudo aqui o desenho Cadê o... Aqui as vigas Bagulho, tudo Ó Tamanho Para poder determinar O tamanho da casa Tudo certinho Perdeu a ferramenta Perdeu a ferramenta Mas eu confio no meu taco Ela vai gostar Sogra, tá melhorzinha? Tô melhor Só tô com a garganta trincada mesmo Né? Mas eu tô tomando remédio, né sogra? Tô tomando Então Ó, eu vim mostrar para a senhora O desenho Da casa Como é que vai ficar por dentro Por fora a senhora já viu, né? As fotos Já já vi Então aqui é por dentro, ó O quarto O tamanho O que a senhora acha que tá no tamanho bom? Olha o tamanhão da sala Que linda Tá uma salona Garagem Eu acho que tá tudo errado isso aqui Não, tá errado Porque a senhora tá vendo errado É assim Mas tá Olha Uma coisa que tá errada Porque onde é que tá a frente? A frente da casa Tá aqui, ó E aí a frente vai ficar Pra estradinha aqui, ó A frente vai ficar pro lado do mato É Não, mas a frente Tinha que ser pra frente mesmo Pra cá? Pra esse lado? Pro lado Pra cá Entendeu? Não pra lá Tá tudo errado Você vai ter que desenhar tudo de novo Porque os quartos Tá no lugar da frente da casa É, porque daí aqui vai fazer uma sacada na frente Mas aí só vai ficar a caja dela Vai ter que desenhar tudo de novo E ó A lavanderia aqui Que bonita Tá, tá tudo errado Tá tudo errado Não tem nada bonito aí Tá tudo errado Você vai ter que fazer tudinho de novo Ah, tá brincando Desenhar inteira de novo a casa Pra frente da casa A lavanderia é na rua, já viu, né? A lavanderia é na rua Tá fora Tá errado Tá errado porque a frente da casa é pra cá Eu falei Eu falei Você não falou nada, café Tá Você desenha tudo de novo Certinho Entendeu? Você tá só desenhando errado Desenhe certo da próxima vez Entendeu? Mas é que o pedreiro já provou Não, não importa Você tem que desenhar certo A frente tem que ser Na frente mesmo Não lá pra trás Tudo errado Porque os quartos estão na frente da casa Entendeu? E a frente Não dá pra ser frente Pra ficar pra trás Para, Gina Então, faz de novo Só a gramada Meu coração Fazer de novo Nossa senhora não gostou, né? Não Seu deseado, tá Fique de volta Terinho, tudinho Tudinho Tudo certinho Garagem Garagem Põe os quartos no fundo Tudinho 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 Tá Pelo menos uma pessoa foi verdadeira É Tem que ser verdadeira, né? Pelo menos uma pessoa Deve ser Querida Vamos fazer tudo Que raiva O café O que foi? Tomei no café Eu tava aqui atrasada O café Tem que desenhar de novo Quantas horas você leva pra fazer isso? Eu levei um mês pra fazer isso aqui O pedreiro aprovou Já não tá aprovou Mas aqui já não tô vendo Nem tem nada Já não tá aprovou Aí agora Ela vem e empata a obra Ai Mas também Eu não quero mais emprego Eu vou devolver esse cargo Você demitiu? Oh, você sujou tudo Eu vou devolver esse cargo Não? Mas ela faz sentido, né? Que ela falou, né? Tudo errado Acho que eu me joguei na merda É dinheiro Pelo menos é dinheiro E a merda Ela caiu na merda Você fodeu do... Chega 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 Chega